Sente o tempo todo. Bato apresenta a fórmula revolucionária para manter seu vaso sanitário sempre limpo. Sem você fazer o menor esforço. O único bloco sanitário com cloro. Chegou o Bato com cloro. O poder do cloro a cada descarga. Combate os germes com ação contínua e mantém seu vaso sanitário sempre limpo. Bato, o terror do ceado. Querida, cadê minha camisa azul? Ai, tem que passar pra escola, pô. Por que não variar só pra variar? Por que não, nesse café? O café que cada um faz como gosta. Mais suave. Mais encorpado. Com leite. Os melhores grãos. O melhor sabor. Nesse café. Por que não? Nesse café. Agora. O Paciente Inglês. O grande vencedor do Oscar 97. Nove premiações. Você não pode deixar de assistir. O Paciente Inglês. Uma aventura surpreendente. Uma paixão arrebatadora. Hoje nos cinemas. No Globo Repórter. As maravilhas do Mar Vermelho. Um paraíso para os mergulhadores cercado por desertos. A beleza dos corais que se movem. O balé das águas vivas. Os peixes que mudam de sexo. A misteriosa linguagem dos golfinhos. E as imagens raras do nascimento de um filhote. Nesta sexta. No Globo Repórter. Quem tem Globo. Tem tudo. Elas rapidamente entraram para o time das jovens beldades da TV. As Starlets de hoje são Suzana Werner e Ana Paula Tabalipa. E elas lançam o Dica Moda. O friozinho está chegando aos poucos. E quem mora na região sul do Brasil. Já pode lançar a mão de uma roupa mais quentinha. Ana Paula Tabalipa e Suzana Werner. Entraram no look outono-inverno. Para conversar com a gente sobre as novidades da estação. Eu acho que esse inverno vai ser muito diferente dos outros. Por exemplo, o estilo, o modo de sair está até sendo comparado aos estilos lá de fora. E a bota que está voltando. O lingerie. Que lindo, né? A bota que é muito usada lá fora. Eu acho linda. Deixa a perna mais bonita. Dá um visual diferente. Até o corpo fica mais bonito da pessoa. O modo dela andar. É diferente, né? Acho que começou usando sandália com meia calça. Teve uma coisa assim, sandália com meia calça e agora está sandália com meia grossinha. Eu acho bonito. Eu não usei, mas vou começar a experimentar agora nesse inverno, né? As duas não negam que adoram uma roupa nova. E se setem perfeitamente à vontade numa passarela. Eu vou lá ser mais prática disso aqui. Eu sempre fui baixinha, nunca pude desfilar mesmo. Agora sim que estou começando. Algumas roupas não servem em mim. A gente fez o curso juntas, né? De modelo de maniquil. E cada um seguiu mais ou menos o seu lado. E agora encontrou de novo. É, agora a gente encontrou de novo. Eu gosto de desfilar, eu adoro. É uma das coisas que eu mais gosto mesmo de fazer, né? E toda essa atividade que eu tenho feito. A produtora de moda Solange Francisco fala das novidades que vêm por aí. No começo todo mundo estranha. Mas se as pessoas forem perceber, é maravilhoso isso. É diferente, é super feminino. A gente chama isso hoje de romantismo com sensualidade. É aquela mulher que não é só ingênua. É uma ingênua sensual, diferente. A mulher hoje ela é forte, né? Então ela traduz a sensualidade e o romantismo através de coisas diferenciadas. É super bacana a coisa da bota com saia, da sandália com meia. Isso é fantástico. As pessoas, os editoriais de moda já estão colocando isso. E as pessoas vão se acostumar. Quem gosta do diferente, quem gosta de ser moderno, diferenciado, vai pegar. O negócio é bacana. Pão! Olha o pão do melhor.